J.F. Os Baianos do Forró, a pegada da Bahia A paixone de repente, pela linda moreninha Ela tem os olhos pretos, e a boca pequenininha Eu quero te ver de novo, pra matar o meu desejo Abraçar seu lindo corpo, e dar na sua boca um beijo Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Eu tô ficando uma louca, e a mulherada louca Se quiser vem aprender, abra cervejo na boca Não tomo cerveja quente, não bebo cachaça fria Apaixonei de repente, pela mulher que eu queria Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão E aí Um beijo seu vale mais que um milhão Apaixonei de repente, pela linda moreninha Ela tem os olhos pretos, e a boca pequenininha Eu quero te ver de novo, pra matar o meu desejo Abraçar seu lindo povo, e dar na sua boca um beijo Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão Eu tô ficando maluco E a mulherada louca, se quiser vem aprender Abraça e beijo na boca, não tomo cerveja quente Não bebo cachaça fria, não bebo cachaça fria Apaixonei de repente, pela mulher que eu queria Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá, minha paixão, um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão